Vivo no Esporte V2! A categoria era deixada do Gubis. Excelente bola. Gubis jogou o Espanhol lá para trás. Ele estava uns 3 metros atrás da linha de fundo e ele foi para uma curta que não precisava nem ser tão bem jogado, tão bem elaborado, porque o adversário estava muito atrás. 0-15. 0-30. 0-30. 0-30. Sem deixar a bola clicar, swing, volley de backhand. Fantástico! 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. Olha o giro contrário ali da bola. O Gubis chega na bola, joga ela para cima e olha essa bola. Que beleza de bola. 30 iguais. 30 iguais. 30 iguais. Gateway. Vamos lá. 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 Mais uma igualdade. Vamos lá. 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 Vamos lá.